Fala, gente. Boa tarde. Tudo tranquila aí, Célia? Já liberou aqui para poder compartilhar? Sim, vou. Tela liberada. Ok. Boa tarde para todos. Estão me vendo aí? Sim. Muito bem. Estou olhando agora o chat do todo mundo aqui. Bom, gente, obrigado pela participação. É um prazer estar juntos. Nas sextas-feiras a gente fala sobre a metodologia FICUB e esclarece suas dúvidas sobre a metodologia. Mostra um pouquinho o que a gente tem na nossa família FICUB, na nossa empresa, serviços e produtos. Um pouco, oportunidade de conhecer um pouco melhor também quem eu sou, a nossa equipe, etc. Então, eu agradeço a participação de todo mundo aqui. Tem um chat aqui no Zoom que todo mundo pode colocar suas perguntas, suas dúvidas, digitando ali. Então, o importante é isso. Bom, muito bem. Se tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, coloca no chat aí rapidinho. Caso contrário, eu vou mostrar o que a gente tem aqui em casa. Como é que a gente opera? Então, eu vou compartilhar a minha tela. Share. Estão vendo a minha tela aqui? Sim. Ok. E são criptoativos? Vou tirar o Prisma por enquanto. Colocar uma coisa. Basicamente, esse aqui é o nosso gráfico web, tá? O gráfico web, você consegue baixar com o aplicativo sem custo também, sem assinar. Onde a gente olha e faz a análise de nossos ativos aqui, criptoativos, mercado nacional, mercado americano. Nosso site também, vocês conhecem muito bem. Eu gostaria de sugerir para todo mundo, entrar no site do Ficube, ficube.com.br. Baixe esse livro eletrônico aqui, tá? Baixe esse livro eletrônico. Aí, ele vai falar para vocês sobre os quatro pilares de sucesso na renda variável, independente do ativo, do mercado ou o tempo gráfico. Quando você baixa esse livro, você aprende muito bem o que a gente faz aqui no Ficube. Não perca a oportunidade também de entrar em contato com um dos nossos assessores da Wise para fazer uma análise dos seus planos financeiros a longo prazo. Fazer uma análise sem qualquer custo e sem qualquer obrigação de botar você no caminho correto no longo prazo, utilizando todas as ferramentas de renda fixa, renda variável, fundos, mercado imobiliário, câmbio, mercado nacional, etc. Não custa nem um centavo. Não tem nenhuma obrigação. E-book, a gente é autônomo. Baixe o nosso aplicativo. Também tem várias funções gratuitas. Várias funções gratuitas. Baixe aqui. Não precisa assinar nada, mas baixe aqui no Apple Store, no Google Play. Você vai ver depois que a gente tem esse serviço de calls de compra e venda. Eu sou homologado pela CVM e a PIMEC, então eu sou analista mesmo. O que mais? Bom, agora a gente vai no gráfico web. Ué, cadê? Aqui. Gráfico web. Gráfico web tem funções gráfico. A gente tem vários tempos gráficos diferentes. A gente tem vários modelos diferentes. O mais simples é, não tem nenhum indicador. Apenas tem candles com cores mostrando a direção no curto prazo. Esse aqui, PVPC. Um modelo muito, muito poderoso. É o primeiro, é o preferido, na verdade. É simples. Acima de uma linha verde vai para a próxima linha verde. Acima de uma linha vermelha vai para a próxima linha vermelha. Só olhando aqui, você percebe que está acima dessa linha verde aqui. Então, seu alvo é essa linha verde aqui, tá? Se está acima dessas linhas vermelhas aqui, você tem um alvo próximo linha vermelha ali. Então, é muito simples esse gráfico aqui. Quando você tem três linhas verdes, o alvo é a lua. Três linhas vermelhas, o alvo é zero. Por exemplo, se eu colocar Bitcoin aqui, você pode perceber que estamos acima de quantos? A gente tem, perdão, uma, duas, três linhas verdes alinhadas para cima. Três linhas verdes alinhadas para cima, procurando compra. Quando o preço chega nessa terceira linha verde ou primeira linha vermelha, tá? Reagiu fortemente aqui. Estava com potencial fazer um da três para cima. Reagiu fortemente no gráfico de 30 minutos. Bom, tem esse aqui, tem esses modelos diferentes, tem outras coisas mais simples. Tem os mercados de criptoativos, tem mercado nacional. E Bob. A gente tem uma coisa que ninguém mais tem, ninguém no mundo tem, a capacidade de dirigir, de desenhar no futuro e ver como os nossos indicadores se comportam juntos. Então, você pode desenhar para cima, desenhar para baixo, desenhar para o lado. E isso aqui ajuda bastante a gente entender o que é mais provável. Acontece que o gráfico mais bonito é o cenário mais provável. Então, isso é uma coisa inércita que SofiCube tem. Tem esses modelos. Basicamente, a gente olha esses primeiros dois aqui. Tem o outro muito interessante, que é uma combinação. Põe seu mouse aqui e ele fala para onde o preço está querendo ir, tá? Então, nessa linha laranja aqui, e acendeu dois alvos laranjas aqui. Nessa linha verde aqui, quando a gente passou por baixo dessa linha verde, ele acendeu outra linha verde, tá? Agora, nós temos uma linha verde aqui. O preço ainda não está conseguindo superar essa linha verde aqui. Então, o que está sugerindo? Voltar para essa linha verde aqui, tá? Enquanto a gente está com linhas da mesma cor, se a gente passar nessas laranjas, aí começam a aparecer dourados, os alvos começam a aparecer aqui embaixo. Olha. Azul aqui aparecendo, alvo azul aqui embaixo, tá? Então, você consegue desenhar no futuro padrões que fazem sentido, de ponto de vista de price action, geometrias padrão do mercado, e ver realmente se faz sentido. A gente foi além disso, que não está disponível para vocês ainda, mas a gente foi além disso e colocou tudo isso em automatizado, em inteligência artificial, que desenha o futuro para a gente e dá as probabilidades. Então, eu posso configurar aqui alguns parâmetros. E aí a gente compara os indicadores hoje, seu inclinação, posição, alinhamento e distância. analisa isso, coloca num banco de dados com milhões de dados e volta lá para trás para achar os cenários mais parecidos com o atual de hoje. Ele faz uma nuvem para a gente. Está em desenvolvimento, por enquanto não está disponível para vocês, mas só para mostrar para vocês o nível de tecnologia que a gente tem aqui. Então, aqui, está dizendo que existe 48% de chance para subir e 52% de chance de cair. Então, nesse momento, o Ficobi não identifica uma vantagem estatística. Ele está dizendo que levemente para baixo. Levemente para baixo. A probabilidade. Essa linha aqui é a média de todos os cenários no passado que ele achou com os vetores mais parecidos com as de hoje. Aí depois ele traz os cenários no passado, exatamente o que aconteceu. E foi esse, ele utilizou essa informação aqui para criar essa nuvem de confiabilidade que no momento está impresso, tem 80% de chance de ficar dentro dessa nuvem azul aqui. E a operação mais parecida hoje com os indicadores de hoje mesmo é uma queda até 117, depois um repique e depois uma onda 3 para baixo. O segundo, mais parecido, é lateral. Terceiro, subir para cair. Subir para cair. Subir para cair. Lateral. Queda. Lateral. Então, ele está olhando baseado na posição, inclinação, posição, alinhamento e distância entre indicadores. Ele vai no banco de trás, ele busca esses cenários reais no passado, ele traz para frente e faz uma análise estatística e pinta essas nuvens de confiabilidade aqui no gráfico. No momento, eu não vejo uma vantagem estatística porque é apenas 20 ou 48 contra 52, mas uma coisa interessante acontece. Se eu te dou uma moeda, e essa moeda está escrita ali, cara, se é coroa, você vai chegar aqui, e se é cara, você vai chegar aqui. E no momento, você está aqui. Mas você fala, cara, olha só, se eu jogar essa moeda 100 vezes, e cada vez que eu ganho, é cara, eu vou chegar aqui em cima, e cada vez que ele faz em... chega em coroa, eu vou perder essa distância aqui. Você faz uma relação retorno-risco aqui. aqui eu posso ganhar o dobro do que eu vou perder. Então, você vai fazer essa operação o dia inteiro. Se alguém apresentar para você um jogo com uma moeda, onde está escrito positivo 2 de um lado e negativo 1 do outro lado, você faz esse jogo para essa pessoa quantas vezes que você puder. Então, mesmo que ele está dizendo que é 50 a 50, chance de subir ou chance de cair, ele está dizendo, eu não sei se vai subir ou cair. Só que se subir, eu vou ganhar o dobro. E se cair, eu vou perder metade. Então, o que faz sentido para você? O que faz sentido para você? Comprar, procurar compra, procurar venda. Então, esse tipo de informação é muito importante e é uma maneira que a gente conduz as nossas operações aqui. É baseado sempre em estatística. Matemática e estatística. Certo? Primeiro cenário. Vou trazer ele de volta aqui. Primeiro cenário. Andar de lado um pouco, subir. Se o Federal Reserve decidir de cortar os juros e injetar dinheiro no mercado americano. Se o mercado americano entende que isso aqui é uma coisa interessante e o S&P 500 começa a subir, por que a gente não pode subir aqui no Brasil também? Dá para subir. Segundo mais. Terceiro mais. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Então, ele faz uma análise. ele coloca nessa nuvem para a gente. Então, a gente tem que entender como o FICUB é um modelo fiel. O preço não consegue escapar. Dá para fazer essa análise que a gente fez. A gente normalizou o preço. Normalizou. Fez esse tipo de análise estatística. Trouxe para frente. O preço sempre respeita respeita os fractais FICUB. Então, a gente está trazendo agora essa análise para vocês. Está em desenvolvimento. Estou tentando convencer a minha equipe para já lançar para a turma. Muito importante. O que mais que eu posso te mostrar? tem as nossas redes sociais. Eu acho que o legado FICUB fechou agora. Não está mais disponível. Tem um projeto com a Nelógica no momento. Legado FICUB. Deixa eu parar de compartilhar agora. Stop share. Beleza. Então, é isso que a gente tem em casa. O que eu queria falar para todo mundo. a gente está aqui. Bom, eu estou fazendo isso full time desde 2001. Eu entrei no mercado em 1995. Eu FICUB full time para mim no mercado financeiro desde 2001. Primeira sala ao vivo no Brasil, 2007. Trade ao vivo com Igor e André. depois 2012 sócio da Clear. 2014 2014 15 sócio da XP. 2018 eu voltei para o FICUB full time. Então, eu tenho a minha perspectiva de pessoa física e tenho a minha perspectiva também de sócio de uma corretora. Eu entendo muito bem o que é o melhor para o cliente. E a gente acredita nisso. A gente está aqui a primeira coisa que a gente quer ser o bem. O mercado financeiro pode ter um grande benefício de pessoas do bem. Porque, cara nesse mercado o negócio é ganhar dinheiro acima de qualquer custo. E eu não sou assim. Nossa equipe não é assim. Nossa atitude nossa filosofia não é assim. Então, você está aqui porque tem interesse no que a gente tem. e eu estou aqui para tentar te ajudar. Eu não vou apertar seus botões emocionais os seus medos ansiedades ganância eu não vou apertar esses botões que nem os marqueteiros profissionais e picaretas fazem para você tomar uma decisão de comprar alguma coisa de mim. Eu não estou aqui para te vender nada. estou aqui para o seu bem. Então, acompanhe a gente vem aqui esclarecer suas dúvidas vejo vários exemplos siga o Mestre Alan também nas redes sociais entre em contato com a gente um dia se você decidir cara as ferramentas são interessantes a boa equipe deles são pessoas do bem eles têm resultado mas você entra na família feliz a gente quer que você entre conosco para restar sua vida em uma decisão racional e feliz não uma decisão impulsiva baseado em medo em ansiedade e ganância que nem os marqueteiros gostam de jogar na sua cara estou aqui há 25 anos eu não vou a lugar nenhum a nossa equipe é top quer te ajudar e essa é a nossa atitude Fikugui fala para si mesmo então a primeira coisa que eu queria te dizer tem parcerias fortes com Nelogica a gente é o maior parceiro de indicadores com Nelogica 15 mil downloads de nossos indicadores lá estão disponíveis também na loja da Nelogica vamos crescer juntos também o projeto junto com ela acho que no próximo futuro o que mais? nosso agente autônomo de investimentos WISE da BTG Pactual tem toda a prateleira do banco BTG maior banco de investimentos da América Latina muito maior do que apenas uma corretora super sólida tem todas as ferramentas de renda fixa renda variável imóveis câmbio mercado internacional fundos e o mais interessante do que tudo é que todos nossos assessores também querem seu bem não fazem nada com seu dinheiro sem seu aval sempre consulta para apresentar as melhores opções conforme seu perfil de risco e seus objetivos financeiros no longo prazo aí vocês trabalham juntos e tomam essas decisões planejamento financeiro uma coisa muito forte nos Estados Unidos que só está chegando no Brasil até então foi disponível apenas para o private para o profissional o investidor qualificado home office family office mas hoje em dia o wise traz isso para pessoas físicas no Brasil inteiro 200 assessores que querem seu bem então é importante vocês saibam disso o que mais o mestre alan faz um programa diário de tendências mercado nacional criptoativos também a partir da tarde eu faço um morning call poliando como está S&P Ibovespa Bitcoin e dólar de manhã e também a gente faz uma sala ao vivo às 9 horas e 10 horas índice dólar com plataforma Profit da Nelogica o que mais acho que é isso estamos aqui para te ajudar acima de tudo somos do bem queremos seu bem tem ferramentas excelentes produtos e serviços que funcionam digo também que se você quer realmente fazer a melhor coisa com seu dinheiro e seu capital olha todos os dias no espelho seu dinheiro é sua responsabilidade então estuda entenda e junta-se com pessoas sérias que querem seu bem que são competentes e fazem resultados isso é muito importante vamos ver se a gente tem perguntas aqui segundo lembra o resultado ficou 80% de acerto não é mais na faixa de 62% Claudio é possível utilizar para aplicações swing trade sim swing trade ou day trade qualquer mercado qualquer tempo gráfico funciona do mesmo jeito é um modelo matemático estatístico normalizado que a gente aplica em qualquer ativo qualquer mercado qualquer direção qualquer tempo gráfico os modelos os indicadores se comportam do mesmo jeito os sinais de compra e venda da mesma forma gerenciamento de risco capital mesma coisa então se aprende uma vez você mata toda a questão de análise técnica com o FICUBE mas o mais importante nem é o gráfico é o gerenciamento de risco capital mais importante do que isso e além disso psicologia do mercado então também gostaria de convidar todo mundo para entrar no youtube procura o canal a bolsa na cabeça a bolsa na cabeça e aí começa a estudar totalmente gratuito isso para você alinhar sua cabeça com a matemática do mercado e entender realmente como funciona do lado psicológico nós nascemos de ponta cabeça em relação do mercado financeiro então se você realmente não entender como alinhar sua cabeça com a realidade do mercado você vai perder seu dinheiro e a gente não está aqui para ajudar você a perder muito bem mais perguntas ou dúvidas? posso te mostrar mais uma coisa aqui a gente está operando S&P Futuros na parte da manhã que é uma forma dificuldade bem simplificada super simplificada aqui resultado de hoje 370 dólares parece que o mercado quer subir eu acho que quer subir sim o alvo dele está aqui em cima próxima linha no gráfico ali enquanto eu tiver uma linha vermelha aqui embaixo e uma linha roxa aqui embaixo eu passei essa linha azul o meu alvo está aqui em cima vamos ver se eu consigo chegar lá o stop já está aqui está vendo a operação ao vivo no S&P 500 posso trazer esse stop um pouquinho mais para baixo qualquer coisa acima dessa linha vermelha junto com essa linha roxa é obrigado comprar e o alvo vai ser o próximo aqui em cima 5362 você viu isso a gente fazendo ao vivo estão vendo minha tela aí gente sim tá então agora o meu stop está no 0,0 não vou perder nada se o preço voltar para a sem linha vermelha eu posso comprar mais posso até continuar comprando acima da linha roxa 500 verdes vermelha e vai estar 8 e 17 trabalhando juntos estamos no primeiro alvo pelas mimas então a gente pode ter até um pouco de dificuldade aqui se continuar subindo eu só tenho um contrato então eu não vou zerar aqui vamos ver se ele consegue chegar no alvo mas é o tipo de coisa que quando você tem 25 anos de experiência e entende muito bem eu dono do do bicho né ficou meu filho eu seu criador se eu não acredito no meu filho em quem eu vou acreditar já não tem mais como perder na operação posso colocar os top abaixo desse pivô também estatisticamente falando é muito improvável passar essa linha aqui em cima 62 então eu já vou sair quando ele chegar lá você vai ver ele bater a cabeça lá se tiver paciência ele vai continuar já tá no alvo na verdade eu posso zerar aqui voltando pra linha vermelha aqui eu posso comprar mais voltando pra selinho roxo também ainda é um suporte muito bom último chance tô imaginando acima de 52 ele vai segurar e vai tentar último chance pra subir lá e testar o máximo e uma linha vermelha apareceu atrapalhou minha operação última chance último chance chega no roxo preciso um cano com o máximo maior um pivô aqui se aparecer um pivô aqui de alta vou ajustar o stop agora vamos ver se ele me estopa aqui porque essa linha vermelha aparecendo aqui pode me estopar aqui na linha roxa ou se ele vai conseguir subir lá e chegar no alvo cima do roxo ainda é comprado mas o 8 aqui em cima tampou a minha operação última chance agora vou tentar subir eu preciso romper essa linha vermelha e uma linha vermelha aparecer embaixo para continuar subindo pelo jeito ele não sabe o que fazer fiz a minha parte agora ele tem que fazer a parte dele olha aqui só que coisa interessante se essa linha vermelha não desaparecer eu posso sair da operação que seria uma falha um da 3 para baixo com o alvo aqui aqui nos 48 então vamos ver o que vai fazer se ele não passar 58 eu tenho que cair fora se ele passar 58 eu seguro até 62 verde mais uma vez stop seguindo o canto anterior 8 desapareceu estopou 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 no lucro então uma pequena amostra do que a gente faz nossos indicadores identificam pontos no gráfico importantíssimos de reação de preço e a gente simplesmente passando uma linha vai para a próxima então a ideia é bastante simples só que atrás isso tem 25 anos de estudos estatísticos para poder pintar esses indicadores da forma corretamente no gráfico aliás se tem muitas linhas no gráfico você não sabe qual é relevante então no Ficube só aparece uma linha no gráfico quando é relevante bom é isso mais alguma coisa aí Marcelo boa tarde qual sua opinião operar IVVB11 eu nunca operei acho que tem pouco liquidez eu tenho que ver se não tem melhorado liquidez então é isso muito obrigado pela participação grande abraço para todos tenha um excelente final de semana estamos de volta aqui semana que vem sexta-feira meio-dia obrigado gente um abraço até semana que vem tchau 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 gente